Nelson, hoje a gente está aqui para mostrar a praticidade para o pessoal de casa, é isso? Isso aí mesmo. A gente acabou de colocar uma panqueca no forno micro-ondas e você vai observar agora com a gente como é rápido, prático e gostoso saborear as massas aqui da Massey House. E agora a gente está acompanhando aí, olha só, 4 segundos, 3 segundos, está quase na hora de a gente saborear a lasanha aqui da Massey House. Pronto. Agora eu vou pedir para o André, por favor, retirar a panqueca aqui do forno micro-ondas que a gente vai mostrar para você essa delícia aqui da Massey House. Está um pouco quente, né André? Vai ser montado aqui a panqueca. E Nelson, quem quiser ter todas essas delícias da Massey House, como é que faz? Aparecer aqui na nossa loja, na Varício da Veiga, número 111, ou ligar no 30252829 e fazer seu pedido. Entrega em casa também. Entregamos em casa. Isso daí é a praticidade que a gente está levando para você. Você pode também levar aqui um suco de uva, que é uma delícia. Repete mais uma vez o telefone. 30252829. Massey House, venha se deliciar.